Isso aqui é de maluqueiro Quem escutar vai se identificar É o VH Bônus e bônus de nota Não sou confeiteiro, mas sei fazer dinheiro Só pela picada sabe que é os verdadeiros Pá, pum, e subiu mais um Um milhão na conta enquanto eu comando a X2 especificamente Vou trabalhando com a mente Grana em cima de grana só multiplicando sucessivamente Já bate por cima do ouro na lente do dente vou resplandecente Bora que derrubar a coxa e até o tratamento ficou diferente, né? Mesmo negro e pois é, tu vê como é que é Expectativa pra vencer pro irmão, nóis foi com fé E mediante os menos alvo olhando um troco Vida de artista lá do Norte aos picos Meus pera pode, falou bebê Quer tirar o lazer, fundão da Norte Não é que faz acontecer, se quer tentar pagar pra ver Que os menos chucro, taxa é fuxo, bagunçando os quatro Canto de SP Bolos e bolos de nota, não sou confeiteiro Mas sei fazer dinheiro Só pela picada sabe que é os verdadeiros Bum, bum, subiu mais um Um milhão na cota enquanto eu coma a Dash Vou especificamente, vou trabalhando com a mente Grana em cima de grana só multiplicando sucessivamente Já bate por cima do ouro na lente do dente vou resplandecente Bora que derrubar a coxa e até o tratamento ficou diferente, né? Mesmo negro e pois é, tu vê como é que é Expectativa pra vencer pro irmão, nóis foi com fé E mediante os menos alvo olhando um troco Vida de artista lá do Norte aos picos É os pé na porta, falou bebê, quer tirar o lazer Fundão da Norte, não é que faz acontecer Se quer tentar pagar pra ver Que os menos chucro, taxa é fuxo, bagunçando os quatro Canto de SP É os pé na porta, falou bebê, quer tirar o lazer Fundão da Norte, não é que faz acontecer Se quer tentar pagar pra ver Que os menos chucro, taxa é fuxo, bagunçando os quatro Canto de SP Tchau, tchau